Olá galera, sejam bem-vindos, eu sou o Mike e hoje estou trazendo para o canal este jogo aqui ó, esse mesmo, Rayman Legends. Esse jogo maravilhoso aqui, curto demais o Rayman, jogava desde o Play 1, Sega Saturn, era muito da hora. Agora vou começar aqui o novo jogo, acho que vai ter a introdução aqui da história, vou deixar aí para vocês, tá? Um século, um século todo bocejando e roncando como se honraja. Parece que os heróis da clareira dos sonhos estão sob o efeito de um estranho poder sonífero. O meu pequenino nos precisa de uma boa soneca. Enquanto isso, os pesadelos se multiplicaram, eles se espalharam e geraram novos demônios, ainda mais assustadores do que antes. A clareira dos sonhos corre perigo. Rápido, acorde em nossos heróis lendários. Olha o gráfico, que bacana, hein? Bem colorido, bem anulado, muito bom. Pressione B para acordar os heróis. Opa! Nossa, mas que tapa, hein? Ardeu até em mim. É isso aí, vamos começar a nossa aventura. Tô jogando aqui no Xbox 360, tá? Vamos ver os comandos aqui. Aqui anda, né? Como sempre. Pula. Bate. Socorro no chão. Dá aquela flutuada clássica. Legal. Vamos lá, o que tem aqui? Ó, tem uma gaiolinha aqui. Bacana. Ih, olha os bichinhos fugindo aqui, ó. Eita. Aqui também ganham uns lumens, né? Vamos libertar mais um aqui. Essas beterrabas coloridas estranhas aqui, hein? Vamos coletando. Epa! Dá no ar. Aí. Já foi dois numa só, hein? Opa, mais um lugar secreto aqui, ó. Opa, deu certo a primeira. Deu certo a segunda. Terceira. Ai. Ai, eu faço um. Ah. Que pena. Que pena. Então, pessoal. Eu não sei se eu vou conseguir liberar todos os lugares secretos. Se caso eu passar batido nenhum, hein? Vocês deixam no comentário aí. Por quê? Porque quem tá acompanhando aí e for querer jogar também, vai poder conseguir desbloquear todos os personagens aí, né? Vamos lá pro cenário. Vixe, olha o tamanho desse, rapaz. Pressione B repetidamente para Murphy fazer cócegas no inimigo. Então, vamos lá. Bate no bichão. Pronto. Tem alguma coisa escondida por aqui? Vamos ver. Não, não tem. Será que o outro vai fazer que ela vai pescar? Solta ele, rapaz. Mais um. Ai, bicho feio. Vai pra lá. E aí? Olha os ratos no fundo. Que da hora. O efeito. Muito bem... Elaborado. Muito bem bacana, viu? Pressione X para atingir. Mata mais um por cima. Aê. Vamos lá. Ativar a alavanca. Ativar a alavanca. Ativar a alavanca. No outro lado lá. Ai, cai na água. Tem alguma coisa pra cá, não? Sai daqui, feioso. Ah, tinha um escondido aqui, ó. Ai, cai na água de novo. Sorte que não tem nenhum bicho pra pegar aí, ok. Tô na fardinha. Liberar mais um. Ixi. Aê. E agora? Libertar primeiro, né? Liberta. Ah, não precisou nem derrubar ali. Os fantasminhos aqui são engraçados, né? Olha só Olha só Errando tudo, né? Deixa eu passar mais um aqui, ó Não parece a risada do Zacarias? Olha lá Deixa eu passar mais um aqui, deixa eu ver, ó Não parece? LB ou RB para girar o volante Aê Solta, tadinha Bom, quebra-cabeça legal aqui agora, hein Vai lá pra cá Vira Desce Outro lado Ai, não pegou no spin Pensei que ia pegar no spin Mais um liberto Mais uma operaçãozinha aí Vamos ver aqui Gruda, gira Agora Agora pro outro lado Vai pro outro lado Aê Tem nada aqui em cima? Não tem Vamos embora Aê Mais um Ai, pirata feio Tá, tá, quebra-cabeça legal aqui Morreu esmagado Ah, tá, morreu esmagado Engraçadinho ali Opa, tomei até um susto aqui Ae, carnaval, rapaz Quanto que arrecadamos aqui? 450, 600, maravilha E é só festa Ae, passamos o primeiro quadro Deu ali 10 de 700 Já liberou um outro quadro Vai falar moldura, né? Y, abrir Vamos abrir pra ver Minhas coisas, placar Bilhetes da sorte Galeria de heróis Galeria principal Bilhetes da sorte Raspe-me, querido Quer raspadinha? É raspadinha Ae, vamos raspando, vamos raspando Mais um Outro Opa Ae 500 Vamos Tem mais algum? Não, zero Galeria de heróis Vamos ver o que que é Ah, tudo fechado ainda Tem que ter 2 mil, 5 mil, 9 mil 14 mil 20 mil, 28 mil 40 mil Santo Cristo, vai até onde isso? 1 milhão Velho É Já estei jogando bastante agora E passar todas as fases Tem muito, hein? Só tem esses liberados aqui Rain Man Globox Grande Minimo Teensi Gótico E Sir Globox Globrax É Globrax? Ele já tá com o nome aí É Globox Olha, Sr. Globrax Vamos sair daqui Vamos sair daqui, vai Challenge Continuar pra outra fase Tentar fazer aqui na série De 3 em 3 fases Pra não ficar muito grande Cada vídeo, né? Castelo dos ovores Vamos nessa Ali é uma vidinha ali Corre, corre Peguei Ah, garoto Olha a aranha aí Quase já começa com foco na aranha Liberou um Sai daqui, pirata chato Opa Olha o ratinho aqui, ó Embaixo aqui, correndo, ó Que bacana, cara Vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Aeee Será que corta salame? Não quero nem ver Tem alguma coisa aqui pra cima? Não tem como chegar aqui em cima, né? Opa Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Aeee Sai daqui Aeee Aeee O ruim é que sempre tem umas coisinhas escondidas aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra cima Não, não tem Ah, pra que que eu ativei? Deve ter passado reto mesmo, né? Aeee O espinho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Matou Tem alguma coisa aqui em cima? Vamo ver Não, não tem Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Sai daqui Malvado Era azul Não Rosa Azul Rosa Verde E Azul Aeee Daora Mais uma beijoca aí pro nosso herói Sai Eu já tenho, né? Vou fazer um combo aqui já, hein? Ó Pá Numa vez só Vai ter uns ossinhos aqui Vamos ver Se ativou Pula Pega Agacha Vamo vazar Pá Naquele hit combo daora Sai correndo Ai, deu tempo Olha o foco da aranhinha aqui, que daora Ah, voltou Fui ver a aranhinha ali Voltou pra trás Olha que bicho feio, rapaz Olha que bicho feio, rapaz Tem uma moedinha ali embaixo, hein? Ai É, nem se mexeu O bichão ali tá com preguiça Tem uns ossos ali no fundo, vamos ver Quebra! Aê Conseguimos mais um moedão aqui Aê Tem um que tá lá no alto agora Aê, liberou Ai, perdi Perdi meu coraçãozinho Aê, tá vendo? Mais um lugarzinho secreto Vamos ver o que tem que fazer aqui Vocês repararam? É a língua da planta carnívora Que da hora Bem embolado, hein Aê Aê Ganhei minha bitoca de novo Aê Ganhei minha bitoca de novo Ai Pegou Será que tem mais algum aqui? Ui, passei reto Aqui pra esquerda Aqui, ó Você escutou na tela Pedindo socorro ali Pode ter certeza que você viu esclarecida Ai Vai me pegar Não pegou Esse ataque tava fácil Tava pra enxergar na tela Como é que chega ali agora, hein? Bater com força aqui Aê Ai, quase passei reto Tem um aqui embaixo Tem um aqui embaixo Vamos lá pra subir ali em cima de novo Ah, perdi Ah, não Ah, eu fui tentar subir ali na plataforma de volta Não acredito Vamos lá Vamos fazer rapidinho Ah, era só coraçãozinho? Fiquei preocupado à toa? Ah É isso aí Então vamos nessa Tem nada aqui em cima Não, sai daqui Tô doido pra chegar naquelas fases musicais lá Lá vai ser da hora, hein? Vai ser bacana Ah Não tem nada aqui em cima Ah, perdi? Não, não perdi, não Só voltar aqui Ah, passei reto Ah, perdi a sequência de novo Vamos lá Agora vai, hein? Ah, bicho burro Ah, bicho burro Ah, bicho burro Ah, de novo? Não acredito Ae Acertamos a sequência Sai daqui, sai daqui Esse daqui Esse daqui Tá ligeiro, hein? Sobe, 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 sobe Ai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos lá Destrói tudo Olha aí que bacana Acabou, hein? Acabou? 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 Acabou Ae Passamos Passamos Isso aí E aí E aí Mais um pouquinho Ali E Já vamos lá Pra próxima Parabéns! Você acaba de alcançar o primeiro nível de grandiosidade. Comemore com esses mil lunes. Oh, maravilha! Tem milzinho de bônus ali? Bacana, hein? Ah, tô no lucro, então. Bom, é isso aí. Quarenta, sessenta e cinco. Quatrocentos. É... Vamos ter que coletar a galera aí, ó. Bom, eu vou ficar com esses dois vídeos... Essas duas fases, né? Vou ficar com essas duas fases aqui. E vou continuar no próximo vídeo. Pra não ficar tão grande aí, né? Aí depois, na continuidade... Eu vou fazendo aí de três em três vídeos. Mas vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like aí. Dá um favorito. Compartilhe aí com seus amigos pra ajudar. E vou ficar por aqui. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!